Então, vamos falar aqui sobre o O, em Abre dos Sete Aptos, onde a árvore representa os sete hábitos e a importância de cada um deles no processo de aprendizagem. Então, cada hábito, aí ele vai ter sua importância no aprendizagem da gente, tá? No aprendizado de vocês. Na árvore dos sete hábitos, vocês, alunos, conhecem conceitos de protagonismo e escolhem a autonomia. Vocês aprendem como estabelecer propósitos, metas, objetivos. Vocês descobrem aí o valor da organização e do planejamento. A gente trabalha aqui no Líder em Mim, é a organização, algo que a gente está planejando, como é que a gente vai planejar e como é que a gente vai estar organizando ele. Para desenvolver o respeito, o benefício mútuo, a empatia e a capacidade de estar entendendo o outro. Não é só a gente estar querendo que os outros nos entendam. Então, a gente está também entendendo o outro. Então, a árvore, ela começa lá com as suas raízes, onde o hábito 1, 2 e o 3, ele fala muito sobre você. Então, você tem que começar por você a desenvolver esses hábitos. Então, o hábito 1, ele está dizendo que você que está no controle, ou seja, seja proativo, o controle aí vai estar com você. No hábito 2, comece com o objetivo em mente, ou seja, você vai ter que ter um plano em mente, para você poder estar passando adiante, você poder estar trabalhando. E no hábito 3, faça primeiro o mais importante. Primeiro, no caso, o trabalho, depois o lazer. E não tem como a gente ir para o lazer se a gente não trabalhou para a gente conquistar esse mérito. Na copa da árvore, aqui do tronco e a copa da árvore, nós temos mais 3 hábitos. Então, você vai estar trabalhando com o outro. Os 3 primeiros hábitos, você trabalha com você. Você está trabalhando com você. Já o terceiro, o hábito 4, o hábito 5 e o hábito 6, você vai estar trabalhando com o outro. Você não vai estar trabalhando sozinho. Onde você vai estar pensando ganha-ganha, onde todos aí vão estar ganhando. Você vai estar procurando compreender para ser compreendido. Você vai ter que ouvir antes de falar. Então, você vai ter que entender, vai ter que ouvir para poder falar o que você entendeu. E no hábito 6, para criar sinergia, onde você e os outros irão se juntar, onde vai ser melhor. Já no hábito 7, ele está lá no topo. Você vai ter que lembrar, além de trabalhar com você e com os outros, você vai ter que lembrar de cuidar sempre de você. Quando você vai estar equilibrando, afinando o seu instrumento. Né, Laura? Então, você vai ter que estar afinando o instrumento. E lembrando os hábitos do líder em mim. Seja proativo, onde você é responsável, toma iniciativa, escolhe ações, atitudes e disposição. E não culpa os outros pelos seus erros. E faz a coisa certa sem que peçam, ou mesmo quando ninguém está olhando. No hábito 2, você começa com o objetivo em mente, que significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Focando na meta e no resultado. Então, se você quer ganhar algo, você vai ter que começar com o objetivo em mente e focar. Fazendo com que você chegue até esse resultado. No hábito 3, você vai gastar seu tempo. Ou seja, passa primeiro o mais importante, é gastar seu tempo com coisas mais importantes. E você vai dizer, não, há coisa ali que não está importante no momento. Então, se eu estou aqui dando aula a vocês, e chega alguém conversando, brincando comigo. Então, eu não vou conversar, eu não vou brincar. Eu vou fazer o mais importante, que no caso é dar aula a vocês. Ah, chega um monte de mensagem aqui. Ou eu vou dar aula, ou eu vou olhar o WhatsApp. Às vezes pode ser uma brincadeira, uma piada, alguma coisa. Então, se eu for para o WhatsApp, eu vou estar tirando o foco do que é mais importante. Que no momento é dar aula. No hábito 4, pensar ganha, ganha. Então, eu penso em mim e penso em você. Então, para que todos nós saia ganhando. A gente tem que sair ganhando aqui. Eu equilibro a coragem para conseguir o que quero, com a consideração do que os outros querem. Quando surgem conflitos, a gente está procurando solução para que todos saiam ganhando. No hábito 5, a gente tem que estar ouvindo as ideias e os sentimentos de outras pessoas. Tento ver as coisas sobre o ponto de vista delas e ouço com os meus ouvidos, meus olhos e o meu coração. Tendo confiança em manifestar minhas opiniões. Então, eu tenho que ouvir, tenho que compreender a outra pessoa. Para quando eu for expor minhas ideias, eu ser compreendida também. No hábito 6, crie sinergia, você vai ter que valorizar o ponto forte dos outros e aprender com eles. Então, se alguém tem um ponto forte, aí que você pode estar aprendendo. Então, você vai pegar esse ponto forte, valorizar, tá? Você tem que se dar bem com o outro, mesmo com aqueles que são diferentes. Porque nós não somos iguais, tá, gente? Até se nós formos gêmeos, nós não somos iguais um do outro. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Eu sei que pode até dizer, mas nada a ver. Na nossa mão, nós temos 5 dedos. Eles são irmãos, não são? São. Mas eles são diferentes. Eles não são iguais. Mas eu tenho que respeitar. Ou eu vou jogar meus dedos fora? Não. Então, eu tenho que respeitar essa diferença, tá? Então, procurar a opinião do outro para resolver problemas. Não querer resolver tudo sozinho. Então, a gente tem que estar procurando ajuda, valorizar o ponto do outro. E estar procurando a ajuda do outro para estar solucionando problemas. E resolver aí da melhor maneira. E no hábito sete, afinal, o instrumento. Fazendo exercícios, dormindo bem. Ou seja, você vai estar trabalhando aí o seu corpo. Aprender diversas maneiras em diversos lugares. Não apenas na escola. Então, você pode estar lendo um livro. Você pode estar buscando aí novos cursos, novas alternativas. Você passar o tempo com a família. Ou seja, cuidar do seu coração. Amar quem está perto de você. E gastar tempo para encontrar formas significativas de ajudar os outros. Então, você aí vai estar trabalhando a sua alma. Procurando equilibrar as quatro partes que constituem. Então, as quatro partes são corpo, cérebro, coração e alma. E a proposta para vocês é o seguinte. Você vai para o nosso caderno de liderança. Onde você vai abrir nessa página 5 aqui. E você vai contar com a capa. Essa capa aqui, como eu mostrei para vocês. Página 1. Página 2. Página 3. Página 4. Página 5. Tá? Então, essa que tem aqui. Da Apto e 7 A. Tá? Página 5. E o que você irá fazer com essa página? Observe aí que ela é para orientar o caminho que nós temos dentro do programa. Fala aí do Apto 1, 2 e 3 que pertence ao Grupo do Sucesso Pessoal. O Grupo 4, 5 e 6. Os Aptos 4, 5 e 6. Pertence ao sucesso interpessoal. E já o Apto 7 é o único e principal passo a seguir. Pois quando o indivíduo já adquiriu todas as habilidades em lidar consigo mesmo e com os demais. É nesse passo que ocorre o aperfeiçoamento do próprio ser. Então, o que é que vocês irão fazer aqui com esta árvore? Você irá caprichar na produção da copa dela. O que é a copa? Esta parte aqui, ó. Então, você vai estar caprichando na produção da copa. Perceba que ela está sem nada. Então, você vai desenhar, você vai colar, enfim. Vai soltar a sua imaginação. E eu tenho algumas sugestões aqui para vocês. Alguns exemplos, ó. Você pode estar pegando contonete, estar fazendo bolinhas com tinta. Você pode estar desenhando corações, você pode pegar revistas velhas, estar fazendo corações e colocando nela. Você pode também estar fazendo bolinhas de papel e colando sobre a copa da árvore, tá? Você pode estar, ó, colocando maçãs, flores. Então, você vai soltar a sua imaginação, tá? Você pode colar, você pode desenhar. Você pode estar colando aí, ó, botões. Quem tiver botões em casa. Quem tiver aqui lacinhos, pode estar colocando também, tá? Deixa eu ver outra aqui. Você pode estar colando. Isso aqui a gente chama de fuxico. Esse material aqui. Você pode estar colando, gente. Pode estar fazendo florzinhas com papel. Aí, está colando por cima. Você pode estar colocando também. folhas. Ó, mais pinturas aqui, ó, com tinta. Se você tiver tinta bem, se não, também não tem problema. Você pode estar recortando revista velha, fazendo bolinhas de estar colando. Tá? Então, o capricho é seu. E eu sei que vocês são capazes de fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui um antes. Eu tenho esse aqui, tá? E eu tenho... Esse aqui é o de Arthur. Tome lá, capricho no seu. E eu tenho esse aqui, que é a minha. Ah, não vai dar pra ver por conta do... Do... Ah, tá assim. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Eu vou fazer uma mágica, tá? Deixa eu fazer uma mágica aqui pra vocês. Quando eu vou estar mostrando... Ai, não dá pra ver. Que beleza! Não dá pra ver, gente. Deixa eu ver como é que eu faço pra estar mostrando a vocês. Eu tenho que mostrar aí essa árvore pra vocês. Como foi que ficou a minha árvore. Tá minha, eu tirei a foto dela ontem. Não, não é tirando o papel. Então, eu quero estar mostrando a vocês... Como é que eu vou estar mostrando aqui minha... Deixa eu ver. Saiu? Ah, mostrou! Olha, gente. Essa é a minha. Dá pra ver? Ó. Ai, deixa eu tirar. Sai daqui, coração. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, meu anjo. Eu quero sair daqui, gente. Não sai. Tá vendo? Essa aqui é a minha. O que é que eu utilizei? Eu utilizei lantejoula na copa. E aqui... Ai, meu Deus. Não dá pra ver, não. Foi muito ruim a luz. Apagar, minha mão. Agora. Piscina, não. E no caule dela, eu peguei, fiz pontinhos com o lápis hidrocorro. Então, essa é a minha. Colei lantejoulas verdinhas e coloquei umas vermelhinhas pra dizer que são os frutos da... Na nossa árvore. Certo? Viu como é fácil? Ih, meu Deus. Agora ele não sai daqui. Sai. 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 Sai da minha roupa. Tá, gente? Gente, ele não quer sair daqui. Então, depois eu... Deixa na minha roupa, tá? Então, eu quero que vocês caprichem. Vocês vão ter esse trabalho aí. Bem legal pra vocês estarem fazendo durante a tarde e mandando pra mim, tá? Então, ó, um beijão bem grande no coração de vocês. Lembrem de estar usando o álcool e a máscara. Tá, gente? O tempo da gente tá terminando. Menos de um minuto. Então, ó, máscara e álcool em gel. Não esqueça. E amanhã, lembrem, tem aula de inglês a partir de 8 horas da manhã. Em seguida, que a Diana entra, tá? Então, ó, beijão e até amanhã, tá, gente? Tchau, tchau. O cheirão, ó. Vixe, que eu tô ficando com a mancha todinha da árvore, olha. Nossa, estranho. Então, eu quero ver. E aí, ó. E aí, ó.